E olha Tiago, você lembra daquele caso do bairro Bonitiz? Você lembra que a gente mostrou aqui no Alterosa Alerta? Aquele roubo do carro? O ponte dos ladrões, seis pilas! Aquele carro branco, Renato? Aquele carro branco, seis pilas! O verdadeiro ponte dos ladrões! Vamos colocar a imagem pra quem não acompanhou o programa. Quinta-feira nós mostramos este assalto aqui no Alterosa Alerta. Exatamente, lá no bairro Bonitiz. Um rapaz que tinha ido vender um celular, né Renato? É, foi lá vender o celular e tal, infelizmente lá no Pix só passava mil, né? Aí chegou o bonte dos ladrões, Tiago! Que que é isso? Eram seis, né Renato? Seis! BDL, bonte dos ladrões. Já atacaram o terror, até aqueles colachos todos que a gente conhece. E aí, pinaram! Sumiram na braquiária. E nós dissemos aqui, Renato, eles apareceram de cara limpa e apareceu no Alerta, Renato! É, cara na certa! Agora, notícias de momento em primeiríssima mão aqui no Alterosa Alerta, depois vai correr. Mas você sempre acompanha em primeiro lugar aqui. A casa já caiu pra quatro, Tiago! Quatro, Renato! O carro foi recuperado na própria sexta-feira. Eram seis, né? É, viram a repercussão, abandonaram o carro lá na região ali, dos olhos d'água, por ali. Agora, já são quatro atrás das grades, Tiago! E a questão de tempo, então, pros outros dois serem presos, né Renato? Ah, sim! O batalhão Rotam, o raio imortal, dando a resposta, hein? Quando o raio cai, a casa cai junto! Ah, uma salva de palmas! São quatro maiores e dois menores, viu Tiago? Tem menor envolvido, Renato? Tem vida louquinha no meio. Eu falei, né? Você lembra que eu falei? A mãe, às vezes, tá almoçando, tá vendo uma cena dessa? É verdade! Infelizmente, aconteceu! Infelizmente, é verdade, né? Porque eu já tô sabendo, né? De acordo com as nossas fontes, os pais, inclusive, já estão indo pra delegacia e os pais dos menores. Que desgosto, né? Ô, ô, Renato, como é que você tá falando? Os Vidas Louquinhas, Renato! Ô, Vida Louquinha! É duro, né? Pega a visão, senhor! Se não, depois é aquele final que a gente conhece, Pênet. Exatamente! Ô, Renato, fala nesse...